Muito obrigada, Presidente. Em funções, eu gostaria também, em nome do Partido Socialista, de agradecer à Senhora Secretária de Estado e à sua equipa vir fazer-nos a apresentação das conclusões do Conselho Europeu, na medida em que, já é tradição, nós lemos as conclusões, mas gostamos de saber aquilo que está para além do texto publicado. E sobretudo neste caso tivemos a declaração do seu Primeiro-Ministro que ao chegar a Portugal nos disse aos portugueses que este foi o pior Conselho Europeu a que existiu e que estava muito decepcionado e que tinha ouvido coisas que imaginava nunca poder ouvir num Conselho Europeu. É interessante que este Conselho Europeu efetivamente tenha tido, passa a expressão, três Conselhos, o Conselho Europeu propriamente dito, o artigo 50 e a cimeira do Euro e aquilo que foi o que foi, digamos, a representação em Portugal dos resultados deste Conselho foi praticamente ligado às questões da imigração. Nós, na bancada do Partido Socialista, dividimos o nosso trabalho nesta audição, a deputada Constança Urbano de Sousa, na segunda volta, falará sobre as questões relacionadas com a imigração e eu vou centrar-me nos restantes pontos. E começaria exatamente no ponto, ou se quisermos, no parágrafo das conclusões relativo a emprego, crescimento e competitividade. Nesta área gostaria de destacar dois assuntos. O primeiro assunto relativo à tributação justa, ao conceito de tributação justa. E parece-nos que é importante que a União Europeia continue nesta caminhada. Também aqui temos a noção de que o conceito de tributação justa tem, digamos, algum consenso em termos do discurso político, mas que muito pouco se tem avançado no sentido de encontrarmos uma tributação justa na União Europeia. E consideramos mesmo que, da parte da Comissão Europeia, a apresentação do quadro financeiro plurianual foi uma oportunidade perdida para poder avançar em termos de justiça fiscal na União Europeia. Não estou a dizer que se esgotava aí a decisão política em termos de justiça fiscal ou a tributação justa, mas poder-se iam ter dado passos importantes e aí a Comissão Europeia não teve essa iniciativa. Mas gostaria, se a Senhora Secretária de Estado tiver oportunidade na sua resposta, de um pouco fazermos o ponto de situação relativamente à evolução das propostas do Comissário Pierre Moscovici relativamente à tributação justa. Um outro ponto que está aqui, nesta parte das conclusões do Conselho Europeu, diz respeito ao comércio externo, trade. E no comércio externo gostaria de destacar dois assuntos. Um deles, e isso parece-me que é um passo importante em matéria de comércio externo, é aquilo que nós sentimos como uma valorização do papel da Organização Mundial de Comércio. Evidentemente, parece haver, é a leitura que fazemos, parece haver do lado do Conselho Europeu, do lado do Chefe de Estado e do Governo, não só uma ideia de tornar as negociações comerciais mais transparentes, mas também dar um papel mais importante à Organização Mundial de Comércio. E o segundo ponto, relativamente ao comércio, diz respeito à escalada lançada pelos Estados Unidos relativamente às tarifas alfandegárias. E, efetivamente, as outras regiões do mundo, a China não ficou, a União Europeia não pode ficar, indiferente relativamente a esta escalada. Evidentemente, trata-se também de uma escalada que, passo a expressão, não interessa a ninguém, mas com a qual nós fomos confrontados. E, portanto, gostava também que a Senhora Secretária de Estado nos dizesse um pouco a avaliação do ponto de situação nesta matéria. Não lhe pergunto até onde iremos, mas pelo menos termos uma noção mais aprofundada sobre o ponto de situação relativamente àquilo que nós já podemos chamar guerra comercial. Relativamente à Cimeira do Euro, a segunda Cimeira desse fim de semana. Aqui o que nós temos nas conclusões da Cimeira do Euro parece-nos simultaneamente pouco em termos de decisão, mas sentimos, na leitura destes quatro pontos, que há, pelo menos, uma preocupação por parte do Conselho Europeu de avançar com alguma calendarização naquilo que são os instrumentos, eu diria, em déficit na construção, no comportamento da União Económica e Monetária. Quer do ponto de vista do pacote bancário, quer do ponto de vista do Fundo Único de Resolução, em que são apresentados, quer do ponto de vista do Sistema Europeu do Seguro de Depósitos. Mas há uma questão que está aqui e que me parece importante e também sobre a qual gostaria de ter a interpretação da Senhora Secretária de Estado. O ponto 3 diz que o Eurogrupo prosseguirá o debate sobre todos os pontos referidos na Carta do Presidente do Eurogrupo. Ora, isto parece-me evidente, parece-me banal, parece-me trivial, mas eu acho que este ponto merece uma outra interpretação. Ou seja, nós conhecemos a Carta do Presidente do Eurogrupo e, efetivamente, a Carta do Presidente do Eurogrupo, a Carta é pública, é uma Carta em que elenca os diferentes aspectos necessários para o comportamento da União Económica e Monetária, mas trata-se do debate do Eurogrupo. E aquilo que nós sentimos da inclusão deste ponto nestas conclusões é dar legitimidade ao Eurogrupo de continuar este debate. O Eurogrupo não é uma instituição, o Conselho Europeu é uma instituição e a leitura que fazemos deste ponto é exatamente dar legitimidade ao Eurogrupo para continuar este debate. Relativamente ao Brexit, e será a minha última questão, evidentemente que colocar hoje aqui questões sobre o Brexit relativas ao Conselho Europeu artigo 50 é desajustado no tempo. É desajustado no tempo, tivemos as novidades de sexta-feira e de segunda-feira, com a demissão de David Davis e com a demissão de Boris Johnson. Evidentemente temos que fazer esta leitura como primeiro argumento à própria situação interna do Partido Conservador. Aliás, é claro nas substituições que a Sra. Tereza May faz em que substitui um deles por um Hard Brexiter e substitui o outro por um Remainer, e portanto percebe-se que a Sra. Tereza May continua a jogar neste equilíbrio, mas sobretudo o que me preocupa é esta reação dá-se na sequência da adoção, entre aspas, do Livro Branco sobre o Brexit. O que significa que, efetivamente, não há uma paz interna no Partido Conservador que permita a que o Reino Unido possa ter uma posição relativamente àqueles pontos. E, portanto, a minha questão é a seguinte, é relativa ao calendário da negociação. Se a Sra. Secretária de Estado entende que ainda é possível respeitar o calendário ou se o facto de surgir nas conclusões do Conselho Europeu temos que nos preparar para um não acordo, se isso significa que começa a haver cada vez mais dúvidas da possibilidade de haver um acordo dentro do calendário. Muito obrigada.